Ora, hoje vamos observar um pequeno circuito PWM. Isto, o PWM deriva do inglês, Pulso e Demolation, e serve essencialmente para controlar a corrente que entregamos às nossas cargas, sejam elas cargas intuitivas, resistivas, capacitivas, qualquer gênero de cargas. É evidente, se for um motor, portanto, quando nós controlamos a corrente que entregamos, estamos a controlar o trabalho que ele vai desenvolver, como tal influencia a rotação. Se for numa lâmpada, influencia o brilho e assim por diante. O circuito que se realizou, portanto, é um circuito simples, mas não tão simples que não nos permita observar etapa por etapa aquilo que nós queremos demonstrar. Porque nós podemos realizar um circuito semelhante a este, ou com as mesmas funções, baseado só no NE555, um potenciómetro e dois ou três condensadores. E temos um circuito perfeitamente capaz de fazer aquilo que vamos realizar com este circuito, que acaba por ser um bocado mais complexo. Mas, como eu disse, o objetivo é não ser tão simplista, que nos impeça de conseguir visualizar as várias etapas que o constituem. Ele assenta, portanto, em três operacionais, três amplificadores operacionais, podem ser o A741. É um componente baratíssimo, portanto, vulgar, fácil de encontrar. A maior parte das pessoas de eletrônica já fez qualquer coisa com o A741, de certeza. Cada um deles tem uma função distinta, portanto, e nós vamos observar a função do primeiro A741, que é o responsável por nos entregar a nossa base de tempo. Ou seja, é uma onda quadrada simétrica, e esta onda quadrada deve a sua geração a este condensador e a esta resistência variável. Estes dois componentes, RC, dão-nos a nossa constante de tempo tal e são responsáveis pela simetria da base de tempo. Para nós obtermos o período em que consumimos na carga e descarga deste condensador, temos aqui a operação que temos que realizar, que é 1 sobre 2πRC. Portanto, RC é a nossa constante tal, duas vezes carga e descarga, em onde, na verdade, isto devia ser 2.2, que era para considerarmos a capacitância também da entrada do A741 e a sua resistência. Se bem que deveria ser infinito, mas, pronto, sabemos que na prática isso não acontece. Portanto, como resultado, à saída deste OA741, temos uma onda quadrada. Esta onda quadrada vai ser entregue ao segundo operacional e este segundo operacional vai ser responsável por nos entregar à saída uma onda triangular. Esta onda triangular é ajustada, portanto, com esta resistência variável aqui. É, por sua vez, entregue à entrada π- do terceiro operacional, e este sim é que vai ser responsável por, em função da onda triangular que está a chegar, ajustar o tempo que tem o sinal presente à saída. Só para ajudar a compreender, nós temos o nosso período daqui até aqui, portanto, este traço vermelho, ou seja, é nem baixo, é nem em cima, portanto, este período resulta, conforme eu já disse, daquela operação matemática lá atrás. Nós, neste caso, estamos a usar condensadores de 220 nanofartes e o nosso potenciômetro está ajustado para um valor de 40.600, 40.600, portanto, 1 sobre 2, 40.600 vezes 220 vezes 10 elevado a menos 9, que são nanofartes, dá-nos qualquer coisa como 54 ou 55 Hz. Na prática, isto resulta um pouco menos, mas, pronto, conforme eu já disse, tínhamos que aprimorar as medidas dos componentes que estamos a utilizar e levar em linha de conta a influência do A741. Temos aqui a nossa onda triangular, portanto, como verificamos, portanto, ela realiza, portanto, a subida e a descida no intervalo do nosso período, portanto, o nosso período vai desde este traço do meio, portanto, até aqui. Temos sinal em baixo quando a onda triangular está a subir, se sinal em cima quando a onda triangular está a descer. Isto deve-se ao facto deste operacional, que aqui está, ter uma função de Smith-Trigger, portanto, ela observa o valor diferencial e transita, portanto, a sua saída para negativa ou positiva em função do que está a chegar à entrada. Como resultado, portanto, se nós situarmos a nossa observação da onda triangular, portanto, vamos supor, neste ponto, nós vamos verificar que a nossa largura do pulso do PWM vai se limitar a este bocadinho que está aqui, já está aqui assinalado. Se eu colocar aqui, portanto, se eu colocar aqui a minha observação da onda triangular, é só este bocadinho que temos a largura do pulso de saída. Se eu colocar aqui em cima a observação da diferença da onda triangular, nós vamos ficar com o espaço totalmente preenchido. Se estiver aqui a meio, vou ficar só com este bocadinho, portanto, ou seja, a largura do meu pulso depende da observação ou da diferença de sinal na entrada do terceiro operacional observada neste ponto. Penso que isto é claro. No final, portanto, à saída do nosso PWM, temos um D1 que nos vai anular, portanto, ou nos vai filtrar o sinal negativo, porque este operacional está a trabalhar, portanto, com mais 12 e menos 12, como tal a sua saída vai resultar em qualquer coisa como isto. Ora, aqui no meio temos os 0V, aqui temos os 12VDC, portanto, mais 12, e aqui temos os menos 12. Como eu só quero aproveitar esta parte deste sinal, o que eu faço é colocar um diúdo, portanto, que me suprime este sinal aqui em baixo. Este sinal, portanto, da parte inferior, ou seja, os menos 12V, dos menos 12V aos 0V, eu não aproveito porque este diúdo só me deixa passar o sinal positivo. Este sinal positivo é entregue à gate de um MOSFET. Neste caso, no esquema eu tenho o RFZ44, mas na breadboard só utilizaram 20NF20, que dá até 18A, portanto, é suficiente para controlar já muitos géneros de cargas. Aqui estamos a simbolizar o nosso motor DC, portanto, por uma bobina, e é importante este diúdo aqui, portanto, o diúdo em paralelo com a bobina, é importante a sua presença, porque se ele não estiver, podemos ver o nosso MOSFET sofrer danos. A imposição deste diúdo aqui deve-se ao facto de quando nós temos uma bobina, portanto, esta bobina gerar um campo magnético quando é aplicada a corrente, ou seja, quando eu faço atravessar uma corrente por esta bobina, eu vou criar aqui um campo magnético, portanto, que vai crescer em função da corrente que lhe é aplicada, portanto, este campo magnético resulta da corrente que atravessa a bobina. Quando nós paramos de fornecer a corrente à bobina, este campo magnético vai desaparecer. Ele cresceu neste sentido, no início, portanto, quando lhe aplicámos corrente, tínhamos o mais aqui, tínhamos o menos aqui, magnético na bobina, e quando nós tiramos a corrente, portanto, quando nós deixamos de atravessar a bobina por uma corrente, o que vai suceder é que este campo magnético vai desaparecer. E a forma que ele desaparece é ir anulando cada uma das esquinhas que nós representámos aqui, mas ao desaparecer ele vai gerar na minha bobina, portanto, um campo elétrico, ou seja, o que lhe deu origem foi uma corrente a atravessar a bobina, criou o campo magnético. Quando eu tiro a corrente, ou atenção, o que vai acontecer é que o desaparecer deste campo magnético vai ele próprio fazer, ou transformar-se, numa tensão, num potencial, nos terminais da bobina. Ora, o problema é que esse potencial vai aparecer ao contrário, passamos a ter aqui o mais e aqui o menos. É claro que este valor, portanto, ainda que instantâneo, pode-nos dar cabo do feto. Daí, portanto, a importância deste diudo para escoar o facto deste mais estar aqui, portanto, ser entregue imediatamente ao mais, portanto, ao barramento do mais. E assim protegemos o nosso mosfete e evitamos danos, vamos reparar-vos. Pronto, isto é a teoria do nosso circuito. Vamos ver agora como é que ele funciona na prática, ok? Ora, bom, então, portanto, conforme eu já disse, nós temos os nossos três operacionais, portanto, os nossos três antropos, o A741. Temos um 20NF20, conforme eu já disse, é um ex-mosfete que nos permite controlar até 18A. Temos os dois condensadores, portanto, que eu mencionei lá no... no esquema, portanto, que nos permitem ajustar a frequência do nosso PWM. Temos ainda três potenciómetros, portanto, o primeiro potenciómetro serve-nos para controlar a frequência, que neste momento, portanto, conforme eu já disse nas contas que fiz, está nos 51 Hz, portanto, temos o segundo potenciómetro, portanto, que é a segunda resistência variável, que nos permite ajustar a nossa onda triangular, e temos por final, portanto, aliás, este é o segundo, este é o terceiro, este é que nos permite ajustar a largura do pulso de PWM. Temos ainda um motor para simular uma carga indutiva, uma lâmpada para simular uma carga resistiva, e uma lâmpada ainda mais forte para nos fazer... para nós conseguimos observar uma carga com uma corrente um pouco mais elevada. Eu não posso colocar esta lâmpada, portanto, a vir com... da breadboard, senão os contactos não... poderiam começar a aquecer e estragar a breadboard. Normalmente, utilizo do lado forte. Tenho a lâmpada, portanto, que está a ser controlada por um 4068, que é um X-Mosfet que vai até 49 amperes, se não me falha a memória, 190 amperes de pico, portanto, isto já vos dá para controlar uma carga muito, muito boa. Ora, o nosso axiloscópio está conectado, portanto, nos pontos que nos interessa observar, neste caso, portanto, à saída do nosso diúdo, portanto, e está, neste momento, a mostrar, portanto, a nossa onda triangular, portanto, que eu vou variar aqui, portanto, com o segundo potenciómetro, ok, portanto, nós verificamos ali a onda a crescer e automaticamente a influenciar o PWM, portanto, nesta situação, com este tamanho de onda triangular, a comparação está equilibrada, portanto, e temos zero de PWM. Se eu agora, portanto, começar a rodar o potenciómetro que é responsável por controlar o PWM, começamos a ver ali surgir, portanto, a largura do pulso. Reparem que eu só estou a monitorizar o sinal positivo por causa do nosso LED, do nosso diúdo, portanto, recordam-se que eu falei, portanto, que se tivesse o sinal completo, como é o caso, vamos observar, desde os menos 12 volts até aos mais 12, portanto, ou seja, o traço inferior, portanto, que temos aqui, se consideramos este o ponto zero, nós verificamos aqui menos 12, daqui até aqui, portanto, e depois daqui até aqui, são mais 12, que é os mais 12. como eu disse, interessa-nos observar somente o sinal positivo, já mudei novamente a sonda do axiloscópio, ou prova, e agora estamos a ajustar aqui, portanto, a largura do nosso pulso. como vêem, portanto, ele influencia, portanto, a largura do pulso. Neste caso, podemos dizer que o Dutty Cycle sofre um resaio, sofre um ajustamento no seu tamanho, cada vez que eu rodo a potencial num sentido ou no outro, portanto, podendo ir desde zero, portanto, até o máximo. É evidente, se nós tivermos uma bovina, portanto, não faz sentido estarmos a aplicar corrente contínua, portanto, que é o que estou a fazer neste momento à carga, portanto, como é o motor, as coisas funcionam de forma normal. Ora, nós temos a nossa lâmpada maior, que está neste momento a consumir qualquer coisa como 1,71 A. O circuito total está a consumir 2 A. O motor está na rotação máxima, porque eu estou a entregar 12 V, e agora, portanto, eu vou reduzindo o meu período. Reparem que eu continuo, na prática, a entregar um impulso ou uma tensão de 12 V. O que acontece é que eu reduzo o tempo que essa tensão de 12 V está presente. Quando eu estou a ajustar aqui o meu daticycle, eu estou a dizer, bom, agora, portanto, eu tenho lá 50% de 12 V e 50% de 112 V. Isto quer dizer que eu estou a reduzir a minha corrente do circuito para a metade. A entrega que eu estou a fazer ao circuito, em termos de corrente, é a metade. E nós podemos verificar isso. Ali na fonte, estamos a fornecer 1 A, enquanto que há bocadinho estávamos com 2, e a nossa lâmpada está com 80 mA. Se eu puser no máximo, se eu voltar a fornecer o máximo de corrente, em termos de duticycle, levando o duticycle ao máximo preenchido, ficamos com 71 e ficamos com 2 Amperes na minha fonte. Vamos ajustar aqui a rotação do motor. Reparem que nós, conforme eu já disse, eu estou a entregar 12 V ao motor, só que o que eu estou a fazer é entregá-los em pequenas fatias, em pequenos bocadinhos, portanto, sem estar constante. Eu entrego um bocadinho e corto o circuito, entrego um bocadinho e corto o circuito, que é essa a função do PWM. Pronto, espero que isto tenha ajudado a compreender um pouco melhor o duticycle. Obrigado, bom trabalho. E aí, E aí